De cima, de cima, de cima. Ai, caralho, mano. Que uma seta porra, filha da puta, cara. Tá aqui, tá em cima. Ó, tem gente aqui, ó. Que isso, o cara me viu, cara. Ah, mano, tá foda, tá foda, tá foda. Neck, não sei como é que ele me viu ali. Não, impossível, impossível. Não, tá maluco. Moleque, eu não tinha como me ver ali.